Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgaram notas sobre as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes na última quarta-feira. De acordo com o texto, além da investigação conduzida pela Polícia Civil pelo crime de homicídio, já foi instaurado inquérito na Polícia Federal para apurar a origem das munições e as circunstâncias envolvendo as cápsulas encontradas no local do crime. A Polícia Federal e a Polícia Civil do Estado reiteraram o compromisso de trabalhar em conjunto para resolver todos os fatos envolvendo os homicídios. Mais 300 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje pela manhã no bairro de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As unidades são destinadas a beneficiários que têm renda familiar mensal de até R$ 1.800. A prestação dos imóveis varia de R$ 80 a R$ 270, conforme a renda bruta mensal da família. O empreendimento faz parte do programa do governo federal, agora é avançar. Alessandra tinha até deixado de acreditar no sonho da casa própria. Quando eu fiz a primeira inscrição, eu já tinha dado como esquecido. Eu falei, ah, isso não acontece não, isso é mentira. Eu achava até que era mentira. Eu falei, ah, isso é mentira, isso não acontece não, isso é coisa que o povo inventa. A dona de casa, grávida de seis meses, o marido e os quatro filhos moravam há três anos de favor na casa de amigos. Hoje, começam nova história ao receber as chaves de um dos imóveis do residencial Porto Fino, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Agora uma garantia melhor, que agora a gente vai ter o que é nosso e ninguém vai tomar da gente. Cerca de 1.200 pessoas foram atendidas com a entrega dos 300 apartamentos. Os imóveis têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E são destinados às famílias que recebem até 1.800 reais por mês, que vão pagar em média 121 reais pela prestação da moradia. Isso daqui nos dá uma energia muito grande para a gente continuar a trabalhar para esse povo brasileiro que mais precisa. Então, ministro, conte sempre com a Caixa Econômica, com a equipe da Caixa, que está sempre ao seu lado, para que a gente possa fazer o bem, para que a gente possa ajudar as famílias que mais precisam. O condomínio tem infraestrutura completa, com rede de água, luz, esgoto e pavimentação. Tem também guarita, estacionamento, centro comunitário, parque infantil e quadra de esportes. No total, os investimentos do governo federal no condomínio chegaram a 22 milhões e meio de reais. A obra faz parte do programa Agora é Avançar, lançado ano passado, para que sejam retomadas e concluídas mais de 7 mil obras que estavam paradas pelo país. Estamos retomando obras, estamos buscando fazer com que as obras paralisadas sejam hoje parte do passado. E também, há pouco tempo, nós colocamos um orçamento para a contratação e construção de mais 650 mil novas moradias para este ano de 2018. E o presidente Michel Temer está no litoral paulista, onde participa daqui a pouco de um evento de entrega de títulos fundiários urbanos e rurais. Na cidade de Caraguatatuba, ele entregará os títulos fundiários para a região, mas outros estados também vão receber propriedades ao mesmo tempo. Ao todo, o governo vai repassar 90 mil títulos fundiários. A cerimônia começa daqui a pouco e a TVNBR vai transmitir ao vivo. Os cinco municípios vencedores do prêmio Progredir foram reconhecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social na noite desta quinta-feira. Os prefeitos e coordenadores dos projetos de Boa Vista, em Roraima, Aracaju, em Sergipe, Morrinhos, em Goiás, Viana, no Espírito Santo e Campo Largo, no Paraná, receberão os troféus das mãos do presidente Michel Temer em cerimônia no Palácio do Planalto. O prêmio Progredir reconhece as melhores iniciativas desenvolvidas por prefeituras para geração de emprego, renda e redução da pobreza. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, explicou que esse prêmio é uma das ações do Plano Progredir, lançado em 2017 para incentivar a autonomia dos beneficiários do programa Bolsa Família e das pessoas inscritas no Cadastro Único. Entre os resultados alcançados pelo Progredir, está a liberação de 1 bilhão e 900 milhões de reais em microcrédito, criação de 68 mil empregos formais e 84 mil pessoas qualificadas. O programa é composto de várias ações que visam gerar emprego e renda para o público, para a população mais pobre. Principalmente o Bolsa Família, mas também algumas famílias do Cadastro Único, que estão ali na fronteira do Bolsa Família, podem também receber. É um programa que tem microcrédito, uma oferta de 3 bilhões de reais de microcrédito para as famílias mais pobres. Tem um grande acordo com as empresas, os maiores conglomerados empresariais do Brasil, de gradualmente eles irem colocando à disposição empregos, em torno de 10% dos empregos disponíveis para o público jovem do Bolsa Família, principalmente para os jovens do Bolsa Família. Há um viés também de garantir que as famílias, mesmo assinando carteira, elas continuem recebendo o Bolsa Família por dois anos, para não ficar com medo de perder o Bolsa Família. E o prêmio Progredir é o prêmio que mostra quais os municípios estão com melhores iniciativas, as iniciativas que mais prometem em termos de geração de emprego e renda no país. Quem está em busca de ajuda para se tornar um empreendedor, procura vagas em cursos profissionalizantes e quer mais informações sobre o Progredir, basta acessar a página do Plano na internet. Para lembrar o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, o Ministério do Meio Ambiente lançou um portal inovador. Lá é possível encontrar conteúdos como legislação, ações de educação, filmes e vídeos. O acesso é feito por meio do endereço educaclima.mma.gov.br. O portal reúne em um único local diversos conteúdos sobre mudança do clima do país, os compromissos do governo, ações de educação, publicações, gráficos e várias mídias, entre outros. Por meio do Educa Clima, o cidadão poderá entender melhor o que é feito no país e pode ser feito daqui em diante sobre o tema. A Agência Nacional do Petróleo passa a divulgar a partir de hoje a composição dos preços da gasolina, do óleo diesel e do GLP, conhecido como gás de cozinha. Agora o consumidor vai poder acompanhar como é calculado o preço final da gasolina. As tabelas que estarão disponíveis no portal da ANP incluem o custo do transporte, o preço do produtor do combustível, os tributos federais e estaduais, as margens de distribuição e revenda e o preço final do combustível. Também será publicada a distribuição de cada variável para o preço final. O objetivo é dar transparência total ao consumidor para que ele entenda o que está pagando na hora de abastecer. Os dados têm como fonte o relatório do mercado de derivados de petróleo do Ministério de Minas e Energia e serão atualizados a cada mês. A iniciativa faz parte das ações da ANP para a Semana do Consumidor. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho